Amigo 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 Como quisiera verte al día de hoy Amigo Como quisiera Y recordar el mundo de este amor Que mi alma encierra Siente el deseo y la necesidad De aferrarme a ti Y hacerte el amor Y acariciar en tu cuerpo Entiendo que no te volveré a ver Y eso me duele Mi corazón me dice que sabes Desde que se me va fuerte Eres la madre de la necesidad Para sorprendir Como no sufrir A no tenerte a mi Mi amor No te esperas Y es de que volver Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Hasta que vuelvas Amigo 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 Chora Diga a gente A melhor maneira de dizer que quero é poder cantar música romântica Poder estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mil coisas, llenarte de besos A melhor maneira de dizer tudo de uma forma hermosa, o que é por ti certo É poder cantar música romântica e não mais com música Lênarte de besos Porque com música romântica Seria desde o amor, este era de eternidade Melodias de amor, pasión que se enganra Oración para todos que de verdade se amam Porque com música romântica Ouye Te puedo acariciar, aunque lejos me vayas E até te puedo besar, aunque me hagas falta Porque vivo estarás Vou dentro de tu alma Como canta um lang? A ver... Porque com música romântica Porque com música romântica Seria desde o amor Ouye 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 Te puedo acariciar Te puedo acariciar, aunque lejos me vayas E até te puedo besar Aunque me hagas falta Aunque me hagas falta Porque com música romântica Porque com música romântica E até te puedo besar Porque com música romântica Ouya 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 Porque com música romântica Ouya ivo Às Sofrá mais, e mais por mim Porque tu, te vendiste a conterir Que é minha vida, mais que minha esperança Por amarte mais, vou perdendo a minha vida Me encerra mal, me respalda em mil dias Algum dia eu tentarei Olvidar a minha agonía, minha agonía Se me castigo é por amarte mais Más allá de la razón Depende de meu coração De um braço, de um braço, de um braço Por amarte mais Por amarte mais Porque tu Por amarte mais Por amarte mais Não seem no cé Eu tô sobr contra o mir Rasura mais Um braço Se me castigo é por me Olvidar a minha agonía Alemão e agonía Todo por amarte Coração Eu quero cantar esta noite A luz da luna cheira As canções de amor que merecem o alma por ti Que se enteren a gente de lo que te amo eu Eu quero cantar esta noite Mil frases de amor ao ouvido E em seu lenguaje sencillo e tranquilo Gritar pelo que te amo eu Penetrar desde o fundo de tua alma Robar teu coração E isso é o que quero eu Entregar-te esta noite, meu amor E isso é o que quero eu E tu me mereces E isso é o que te daré Que me mereces que tu quieras de amor E isso é o que quero eu E isso é o que quero eu Eu quero cantar esta noite Mil frases de amor ao ouvido E em seu lenguaje sencillo e tranquilo Mil frases de amor E eu também E eu também Penetrar até o fundo de tua alma Robar teu coração E isso é o que quero eu Mil frases de amor Mil frases de amor E isso é o que quero eu Mil frases de amor E eu também E isso é o que te daré Mil frases de amor E isso é o que te daré Mil frases de amor Mil frases de amor E isso é o que quero eu 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 Amém. 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 Solo Dios sabe la razón y los motivos de por qué te envía mi vida. Hoy te agradezco con el alma porque tú eres mi alegría. Desde que estás aquí la suerte es mía. Eu era o amor Mas seus besos devolveram esta cama que eu não precisava A mim e meus olhos se miraram e que minha cama não o cambiaria por nada Tu era o que eu soñava Eu era o que eu soñava